Quem é que precisa de 3 edições do Hobbit? 4 edições do Senhor dos Anéis? Aparentemente, eu! Hoje, e porque estamos na semana do Hobbit, ou Hobbit Week, eu decidi fazer um vídeo em que vos vou mostrar a minha coleção de livros relacionados com tudo no Tolkien. Ainda é uma coleção um bocadinho extensa. É só livros. Felizmente ainda não me perdi noutras coisas. O ano passado também fiz vários vídeos a propósito da semana do Hobbit. Caso não saibam, a semana do Hobbit é a semana em que tem o dia 22 de Setembro. Porque o dia de 22 de Setembro é o dia do Hobbit. É o dia dos anos do Frodo e do Bilbo Baggins. Portanto, é um dia ótimo para ver a Irmandade do Anel. Especialmente aquela parte da festa toda que é fantástica e aquele discurso do Bilbo que é só um dos melhores discursos do Senhor dos Anéis, na minha opinião, pelo menos. Mas vamos então aos livros. E eu vou começar então pelas edições que eu tenho do Hobbit. e depois vou mostrando o resto. Como eu estava a dizer, eu tenho três edições do Hobbit. Tenho... Portanto, a primeira edição que comprei foi esta da Europa América. Do qual foi a primeira versão que eu li. Obviamente que gostei imenso. Esta edição tem... No interior tem ilustrações do Tolkien. Não é assim... Dentro do universo não é a minha história favorita, mas tem vários momentos que eu gosto bastante. Tenho depois esta versão de bolso em inglês, com a capa das adaptações para filme. Ou seja, neste caso é do primeiro filme. Não faz sentido nenhum este livro. Livro tão singelo... Ter sido adaptado para três filmes, mas... Moving on. E depois a da La Pice, da Resistance. Aqui esta edição que é ilustrada pelo Alan Lee. Eu mostrei recentemente algumas das ilustrações no meu tag. E são absolutamente fantásticas. Está-se a desconjuntar tudo. Por exemplo... Esta... As ilustrações do Alan Lee sejam... A cores. Como por exemplo... Esta... Da capa. Como as preta e branca são fantásticas. Por exemplo... Esta parte da contracapa. Também é muito bonita. E... O meu objetivo é um dia ter o Senhor dos Anéis ilustrado por este ilustrador. Depois vamos às edições do Senhor dos Anéis. E essas são... Quatro edições diferentes. Portanto... A primeira foi aqui... A da Europa América. Ia mostrar-vos ao contrário. A Irmandade do Anel. As duas torres. E o Regresso do Rei. Ok? Pois... A primeira edição em inglês que eu comprei... Destes livros foram estas. Que têm estas ilustrações que nada têm a ver com o Senhor dos Anéis. E a história destas ilustrações é que... Portanto... Os livros foram publicados nos Estados Unidos. Esta edição penso que seja dos anos 70. Salvo o erro. Melhor... 65. Uau. It's old. Portanto... Eles contrataram uma ilustradora à pressa para fazer as capas destes livros. E a ilustradora nem teve tempo para... Precisa perceber o que é que era o Senhor dos Anéis. Portanto... Estas capas foram feitas à pressa. E nada. Mas não têm mesmo nada, 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 nada. Nada a ver com o universo do Senhor dos Anéis. E, obviamente, que o Tolkien detestava estas capas. Eu, antes de as comprar, não sabia isso. Depois de descobrir esta história. E, portanto... Eu nunca me vou livrar destas edições. Acho simplesmente adorável toda esta história. Depois, uma edição com a capa do filme. Também do primeiro. Esta é a minha edição de leitura. Mas eu não sonho uma besta. Não fui eu que fiz isto. Eu já comprei o livro assim. Comprei o livro assim na mão. O que é ótimo. O facto de ele já ser assim torna a leitura do livro muito mais... Ou o livro muito mais manuseável. Mas... Mas pronto. Eu já me ponderei a livrar-me desta edição. Porque... Ainda tenho mais uma. E não preciso de quatro edições no mesmo livro. Mas eu não sou capaz de dar o livro a ninguém. E muito menos ganho dele. Portanto... Ele continua por aqui. E de seguida tenho esta mais recente edição. Que é esta de capa dura. É absolutamente fantástica. Eu adoro esta capa com o Gandalf na capa. Esta capa com o Gandalf na capa. É uma versão de capa dura. Não era... Quando comprei esta. Não era esta que era suposto. Eu queria uma edição dos 20 anos. Do Senhor dos Anéis. Porque era uma edição revista. Mas foi esta que veio. Eu comprei em segunda mão. Portanto... Foi assim uma... Uma surpresa. Mas não foi uma má surpresa. E como não foi uma má surpresa. Provavelmente o de 20 anos. Um dia deste. Ainda bem aqui para as estantes. Contos. Também no universo do Senhor dos Anéis. As aventuras do Tom Bombadil. O ferreiro de Wootenmager. O lavrador de Kills the Ham. E Folha de Neagle. Só a parte do Tom Bombadil. Que é do universo do Senhor dos Anéis. E depois uma versão em inglês. Que é o Tales from the Perilious Realm. Também ilustrada pela Alan Lee. Este tem o conto... Para além dos contos deste livro. Tem o conto Roverandum. Que eu não sei sobre o que é que é. E depois tem estas pequenas ilustrações. A preto e branco. Do Alan Lee. Que são absolutamente fenomenais. Eu adorei estes contos. O poema do Tom Bombadil. Não é o meu favorito. Também gostei mais dele em inglês. Do que em português. Lá está. Tem a ver com a musicalidade. Da escrita do Tolkien. Que nas traduções para português. Eu acho que tem ficado um bocadinho aquém. Também se calhar. Algumas destas traduções para português. Precisavam de ser revistas. Mas... Mas pronto. Isso... Já são outras conversas. Silmarillion. Que provavelmente será aquilo que eu estarei a ler durante esta semana do Hobbit. E depois a versão em inglês. Numa edição de bolso. Que também já está assim um bocadinho destruída. Mas isso é porque eu comprei em segunda mão novamente. Que eu estou muito curiosa em finalmente conhecer. E da mesma maneira os contos inacabados. Do Númenor e Terra-Média. E lá está. Aqui na mesma. Infinished Tales. Eu tenho quase tudo em português e inglês do Tolkien. Tudo aquilo que... Quase tudo. Não é tudo. Há coisas que não têm duplicado. Depois. Outras coisas escritas pelo Tolkien. Tem o Letters from Father Christmas. Nesta edição do paperback. Eu gosto muito desta edição. E as horas das cartas. Isto era tudo escrito e desenhado pelo Tolkien. Para os seus filhos. Portanto as cartas ele fazia de Pai Natal. Mas se vocês conseguirem pôr as mãos disto em capa dura. Seja em português ou seja em inglês. Vale imenso a pena. Porque os detalhes... O livro é maior. É um livro grande. Mais ou menos do tamanho daquela edição do Hobbit. Que eu mostrei. Ele usada pelo Alan Lee. Mas... E consegue-se ver muito melhor os detalhes dos desenhos. Enquanto que estes... Os desenhos acabam por ser muito pequenos. Eu queria mostrar-vos outros. Por acaso este não está muito pequeno. Mas quando há exemplos da própria escrita do Tolkien. Não é que não se leia. Mas quase que é preciso uma lupa. Portanto... É daqueles livros que se ganha numa edição maior. Tenho também dois livros de... De ensaios. The Monsters and the Critics. And Other Essays. E o Tolkien on Fairy Tales. Ou on Fairy Stories. Por acaso este acho que também está aqui dentro deste. Enfim, whatever. Eu ainda não li. Mas pronto. Isto tem a ver com a área de estudos do próprio Tolkien. E das aulas que ele dava. E... Por exemplo, no caso deste. Tem sete ensaios. Duas delas que estão relacionadas com o Bill Wolf. Ele traduziu uma edição do Bill Wolf. Por acaso não é a edição que eu tenho. Portanto, gostava também de ter essa edição. Que não existe em português. Depois... Das coisas mais recentes. Tenho o The Children of Huren. E A Queda de Gondolin. A Queda de Gondolin está em português. O Children of Huren está em inglês. Ambas as edições são ilustradas pelo Alan Lee. Portanto, a minha cara de entusiasmo em relação a isso. É muito grande. Falta-me o Baron Lucien. Que eu estou a ponderar em qual das edições é que vou... Eu gostei muito de ler esta da Queda de Gondolin em português. Queria mostrar-vos uma ilustração. Onde é que elas estão? Estou aqui. Estas ilustrações maravilhosas de Alan Lee. Esta edição da Planeta está fantástica. Mas lá está. Eu gosto tanto disto em português como em inglês. No caso destas do The Children of Huren. Tem mais ilustrações que a Queda de Gondolin. A Queda de Gondolin também foi o último. Portanto, eu percebo que isto tem em menos. E do Tolkien como autor é a última coisa que eu tenho. No entanto, não é a última coisa que eu tenho relacionado com a obra do Tolkien. Ou relacionado com o Tolkien. Recentemente, por culpa de um filme que não é oficial nem é aprovado pelos herdeiros do Tolkien e pelos estudiosos. Os oficiais do Tolkien. Portanto, o filme não é. Mas, no entanto, esta biografia eu sei que é oficial. A biografia é escrita pelo Humphrey Carpenter. E, pronto, eu quero ler eventualmente um dia destes. Também gostava de ter, que também foi editado pelo Humphrey Carpenter, o das cartas. Porque eu já vi shirtos noutras coisas que já irei mostrar a seguir. Mas isso ainda não existe cá em casa. Gosto muito destas edições assim pequeninas. Acho que estão giras, acho que estão muito engraçadas. Se calhar não vai ser a coisa mais simpática de ler. Mas isso já é outra conversa. Relacionado-se também com a obra do Senhor dos Anéis. The Complete Guide to Middle Earth. Uma espécie de dicionário de A a Z com todas as terminologias relacionadas com o mundo do Senhor dos Anéis e Silmarillion, Hobbit, basicamente. Com essa da obra do Tolkien. Esta é uma edição que já não está atualizada. Portanto, não tem nada... Porque esta edição dos anos 70 ou 80, já não me recordo. Existem edições feitas pelo mesmo autor, mas que já foram revistas e que foram acrescentadas. Só por culpa de alguns livros que eu vos irei mostrar a seguir e das revisões que foram feitas à obra do Tolkien mais recentemente. Esta é a coisa mais engraçada que eu tenho. Que eu não a li ainda, mas... Que é os apontamentos de Europa-América explicam o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Para quem não quer ler o Senhor dos Anéis ou o Hobbit mas quer saber alguma coisa, isto é o Inhal. E pronto, é uma espécie de capítulo a capítulo, o que é que se passa... Eu achei-te o máximo. Depois... Lord of the Rings. A Reader's Companion, do Wayne G. Hammond e Christina Skull. Basicamente, isto foi... Quando foi feita a revisão do Senhor dos Anéis, foram feitas por estes dois senhores. Este senhor e esta senhora. E pelo Christopher Tolkien, o filho do Tolkien. E isto acaba por ser, este Reader's Companion, explica alguns acontecimentos. E explica também algumas das coisas escritas pelo Tolkien. Portanto, isto é para ser lido à medida que a pessoa lê o Senhor dos Anéis. Isto só para quem é maluco, como eu. E explica as alterações que foram feitas, o porquê de certas escolhas que foram feitas nesta revisão. E hoje esta leitura disto bastante interessante. Eu fiz esta leitura o ano passado. No entanto, faltou uma coisa que é ter uma edição revista para poder fazer pandan com este. Será, talvez, uma das próximas aquisições. Mas não o vejo fazer assim tão rapidamente no futuro. Depois, também dos mesmos autores, do Wayne G. Hammond e da Christina Skull, que são dois estudiosos da obra do Tolkien, existe aqui este livro, The Heart of the Hobbit. O que é isto? É este fantástico objeto de arte, quase. Que, basicamente, é um livro que tem as ilustrações que o Tolkien fez relacionadas com o Hobbit. Portanto, tudo isto ajudou-o a desenvolver as ideias sobre o mundo que ele estava a escrever. E também porque ele queria ser ele a fazer as ilustrações para o Hobbit. Depois as ilustrações tiveram que ser alteradas por questões técnicas relacionadas com o... De maneira como poderiam ser reproduzidas. Estamos a falar nos anos 50 em que a maneira de produção de livros era uma coisa. Se fosse nos dias de hoje, as limitações não eram as mesmas. Portanto, este. E depois tenho também os mesmos autores, The Heart of the Lord of the Rings, que acaba de focar muito mais em mapas, em escrita. Neste caso, este é, portanto, o... Do Buca Masarbol Masarbol. Normalmente estou a dizer mal. Que é o livro encontrado nas minas de Moria. Paisagens que o ajudaram a definir como é que era a terra. coisas tão interessantes como o design dos livros. Portanto, é interessante conhecer esta outra faceta do Tolkien porque ele não se preocupava só com os detalhes da história em si, mas também com outros detalhes. E por último... Como se eu já não tivesse coisas suficientes. Ui! The History of Middle Earth. A edição que está dividida em 3 volumes. Isto foi um trabalho do Christopher Tolkien. O filho do Tolkien. Que foi buscar todos estes textos extra. Tudo aquilo que ficou com o que o seu pai escreveu. Portanto... Imaginem... Silmarillion. O Tolkien escreveu mais do que uma versão do mesmo conto. Portanto... No caso... No volume 1 nós temos... Do Book of Lost Tales Part 1. Do Book of Lost Tales Part 2. The Lays of Valerian. The Shaping of Middle Earth. The Lost Road and Other Writings. Portanto, tudo relacionado com estes temas que eu vos disse. No caso do segundo volume... Que foi aquele que eu já li. Nós vamos acompanhar como é que o... O Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis. Isto com os certos dos manuscritos. É absolutamente delicioso. Mas... Também não é para todas as pessoas. O primeiro é The Return of the Shadow. O segundo é The Treason of Isengard. The World of the Ring. E Sauron Defeated. E... Eu também li este ano passado. Achei absolutamente delicioso ver... A maneira como o Tolkien desenvolveu e criou estas personagens. A maneira como ele escolheu os nomes. A maneira como ele andava para a frente, andava para trás. Depois decidia mudar o nome. Depois tinha que mudar em todos os manuscritos. E depois... A parte interessante que liga também a vida dele àquilo que ele estava a escrever. O facto de ele estar a escrever isto durante a Segunda Guerra Mundial. E as limitações, por exemplo... Ele escrevia na parte de trás de manuscritos que lhe eram dados para ele ler. Portanto, havia um racionamento de papel. Portanto, ele tinha que usar o papel da melhor maneira possível. O facto de ele escrevia muita coisa à mão. Primeira lápis. Depois passava a caneta algumas partes. Depois é que as coisas eram passadas à máquina. Passar à máquina era um suplício para ele. Portanto, ele tinha que pagar a alguém. Mas como estavam em tempos de guerra, não havia nem papel. E o facto de estar a escrever e tinta, essas coisas todas... Tudo isso era controlado. Portanto, toda a escrita do Senhor dos Anéis é uma verdadeira saga. E eu gostei muito de ler sobre isso. E por último, o volume 3 que tem o The Margot's Ring, The War of the Jewels e The Peoples of Middle-earth. Que são outros textos também relacionados com este universo. Portanto, esta é a minha coerção muito extensa de livros do Senhor dos Anéis, ou do Tolkien. E vocês também são fãs do Tolkien. Digam-me tudo nos comentários. Digam também se vão celebrar esta fantástica semana dos Hobbits. Ou do Hobbit. E até ao próximo vídeo.